Oh, hoje é o dia do soldado, né? Sim, sim, hoje é o dia do soldado Ouvi dizer que no dia do soldado o pessoal faz o maior festão pra gente Churrasco, cerveja, sauna, piscina Tudo liberado por conta do exército, lá no clube dos oficiais Justo? A gente merece, né? A gente tira o serviço, faz faxina, vai pra missão e várias outras coisas Pelo menos isso, né? Sim, com certeza, sem dúvidas Hã! Atenção! Grupamento sentido? Grupamento cansar Senhores, como vocês sabem, hoje é o dia do soldado E pensando no bem-estar da tropa, o tenente coronel major César resolveu nos liberar Permissão, capitão? Capitão, eu tenho uma dúvida O senhor falou nos liberar É só o soldado ou o pessoal graduado também? Todo mundo, guerreiro, todo mundo Capitão, me desculpe o que eu vou dizer, capitão Mas o senhor não é soldado não, capitão O senhor é capitão E o senhor joga isso na cara da gente toda hora Guerreiro, eu fiz cinco anos de academia pra saber que eu tô certo e que você tá errado Então, cessa o papo, guerreiro Você é soldado e eu sou capitão Guerreiro, você quer que eu, capitão, vá até o tenente Guerreiro, eu sou capitão, pô Manda ele vim cá Esse pessoalzinho aqui tá muito acomodado Na minha formação de capitão não tinha isso não Não tinha isso não Guerreiro, eu não sei se você sabe Mas no exército de caxias Todos nós somos soldados E cessa o papo, guerreiro Porque eu sou capitão e tô mandando Sim, senhor, capitão Não é hora de pegar num cabo de vassoura pra fazer uma faxina Ninguém quer, né? Só soldado Mas na hora que tem festinha Eu sou soldado também Sou soldado também Como é, guerreiro? Repete Nada não, capitão Guerreiro, tô achando que você tá falando demais Como eu sou capitão e você é soldado Vai sentando, levantando até eu acabar de passar as recomendações aqui Sim, senhor Voltando aqui Senhores, como eu disse Ele vai liberar todo mundo E ele quer todo mundo no clube dos oficiais Pra uma confraternização Vai ter churrasco, cerveja, futebol, vôlei, basquete, piscina, sauna E tudo isso por conta do exército Entendido, senhores? Caraca, que bizu, velho Ano passado não teve isso não Né? Bizu pra caraca Cerveja, churrasco, sauna e piscina Caraca, isso é sério, capitão Porque ano passado não teve isso não Tá vendo aí, pessoal? Por que eu gosto de soldado? Inocente demais Claro que não, guerreiro Tô zoando com vocês A única coisa que vai ter é uma formatura meio-dia Todo mundo armado e equipado Capacete, fuzil, mochila, cantil Boina, gorro E ponto 50 E é daquele jeito Formatura começa meio-dia E eu quero todo mundo no pátio Às 10h30 Entendido, senhores? Ah, e outra coisa Gandola arriada Agora falando sério, pessoal Você sabe por que no dia 25 de agosto É comemorado o dia de soldado? Porque nessa data Nasceu o Duque de Caxias O Luiz Alves de Lima Silva Certo? Por isso que nessa data Comemoramos o dia de soldado E pensando em todos os ex-combatentes Eu chamei o Enzo Pra dar uma palavrinha pra nós Pode entrar, Enzo E aí, os meninos? Como é que vocês estão? Saudade de mim? Se estão com saudade de mim Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Se inscreve no canal Porque eu tô puto Agora vamos lá Vou recitar um poema pra vocês E o nome do poema É Alma de Soldado Um dia usei fada, camuflagem, cantil e fuzil Cavei trincheiras Fiz faxina E puxei pernoites Fiz corridinhas michurucas Que não davam nem pra cansar Aprendi sobre honra, rentidão, respeito e confiança Aprendi que as armas não geram violência E nem as flores trazem paz Mas sim as intenções das mãos que as carregam E que a família é a base da educação Hoje, a minha fada não é mais verde oliva Algumas fotos amareladas pelo tempo Acertam meu peito e fazem meus olhos jorrarem A minha garganta, sufocada pelo nó de saudade Me faz lembrar que a minha missão já foi cumprida E que as minhas batalhas não são mais entrincheiras Do estampido do fuzil, eu nunca me esqueço Mas ainda sinto o solavanco da chapa da soleira no peito As noites na guarda ainda estão na lembrança E os amigos que eu fiz estão guardados no peito Hoje, eu não uso mais camuflagem E nem mato a minha sede no cantil Não presto mais continência E nem faço mais ordem unida Mesmo assim, a minha alma nunca deixará de ser De um soldado Um feliz dia de soldados pra todos vocês Um feliz dia de soldados pra todos vocês Até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto